Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre Noturno. Bom pessoal, Noturno, ou em inglês Nocturne, é um filme que veio para a Amazon Prime Video devido a parceria dela com o Blue House, pelo Welcome to Blue House onde quatro filmes entraram na plataforma de streaming. Desses quatro filmes eu falei sobre Black Box semana passada e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre Noturno que também é um desses filmes que me chamou a atenção, beleza? Sendo assim, a gente vai primeiro para uma breve sinopse para depois ainda entrar em alguns pontos. Então já se inscreve aqui no canal e deixa aquele like para você poder acompanhar tudo que sair e também para me incentivar para fazer o canal se espalhado e o Resenha de Minuto crescer aos pouquinhos aqui na plataforma. Enfim, vamos começar então. Noturno já começa com uma cena, digamos assim, chocante logo de início onde a gente acompanha o suicídio de uma jovem violinista. Não, a gente não entende muito bem o que está acontecendo, tudo mas vale a pena citar isso para retomar uma coisa lá na frente porque logo depois disso há uma quebra que a gente vai ser transportado para acompanhar a história de duas irmãs gêmeas, a Julie e a Vivian elas que são duas jovens ali, estão começando a acabar ali no ensino médio elas estudam no ensino uma espécie de escola especial para artistas, digamos assim já que as duas são extremamente talentosas no ramo da música as duas tocam piano e tocam muito bem porém elas têm uma espécie de diferença sutis entre elas a Julie é uma pessoa muito mais ansiosa, ela chega a tomar remédios e ansiedade e se a gente vê na expressão dela nos três gentes e tudo que ela é muito mais insegura a irmã, por sua vez, é uma pessoa muito mais autoconfiante e que consegue expressar muito mais o seu talento ambas são talentosas, mas devido à personalidade de cada uma uma consegue se expressar muito melhor do que a outra no meio artístico dito isso, ao retorno delas para a escola a Julie, que é essa irmã um pouco mais retraída que tem ansiedade e tudo acaba encontrando o caderno de estudos da jovem violinista que se suicidou que é a primeira cena lá do filme que também era uma aluna dessa escola a partir desse momento o filme vai pegar uma carga de terror psicológico tentando trazer aquela coisa do desconhecido do bizarro e que aconsegue, entre acertos e erros trazer um filme bem interessante e eu vou dizer para vocês do porquê vamos lá primeiro, do que esse filme vai tratar? basicamente, a temática principal do filme são as relações entre pessoas principalmente entre as duas irmãs então ali tem aqui uma questão da relação familiar e das diferenças, um pouco até de ciúme, inveja da sensação de você não ter o que a outra pessoa tem sendo que a outra pessoa, teoricamente, é extremamente parecida com você porque lembra até um pouco do conceito de Double Ganger apesar das duas serem gêmeas que é algo que existe na vida real mas o conceito do Double Ganger onde tem uma pessoa parecida com você mas é quase que o oposto uma sabe que tem tanto talento quanto a outra mas dá uma frustração por não conseguir se expressar tão bem quanto a irmã então tem toda essa carga dramática todo esse conflito é uma guerra fria basicamente que existe entre elas elas se dão bem existe uma diplomacia entre elas não se atacam mas ao mesmo tempo sempre fica aquele clima de tensão entre as duas personagens gerando ao longo do filme uma questão de ódio e também principalmente soberba e ganância soberba e ganância que na verdade acho que são os dois pontos principais dessa temática porque todos os personagens aqui a gente vê que eles têm uma certa ambição na vida ou pelo menos se tiveram se conseguiram concretizar ou não aí é outros quintos mas também muitos deles são soberbos isso reflete desde os professores que dão aula ali na escola até essas duas personagens principais e digamos assim principalmente em relação a Julie que é o nosso personagem aqui é o nosso protagonista a gente vê isso sendo escalonado conforme ela vai tendo contato com o caderno de estudos da garota que cometeu o suicídio e por que isso acontece? por que vai crescendo a soberba a ambição nela que acaba sendo disfarçado de autoconfiança acaba crescendo porque o filme não todo tem essa temática como geral mas o pano de fundo dele que é a parte do teor psicológico acaba trazendo uma espécie de filme sobre um pacto um pacto com um ser do oculto um demônio ou algo do tipo eu digo assim porque o filme não se propõe a dar uma explicação para aquilo de ruim que está acontecendo ali para aquela coisa misteriosa aquela coisa demoníaca ou seja lá como vocês quiserem chamar eu acho isso interessante eu gosto de filmes que fazem isso que muitas vezes pegam um elemento de terror para contar uma história sem necessariamente se preocupar em explicar porque muitas vezes o mal ou a coisa ruim ou seja lá o que for muitas vezes ela realmente não vem dando explicações a gente se convencionou muitas vezes a pegar filmes mais de um assim pipocões e pegar sempre né uma explicação não é por que isso aconteceu porque a pessoa foi possuída assim assim assado e isso 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 aqui não necessariamente a gente vai acompanhando passo a passo de como esse pacto vai sendo concretizado entre a Julie e também essas forças ocultas seja lá o que ela seja no final das contas então acaba trazendo toda essa temática de terror psicológico onde a gente não tem necessariamente uma explicação para o mal que está acontecendo ali mas claramente está acontecendo o mal está afetando a protagonista e aos poucos ela vai se transformando ganhando uma roupagem que pode se passar por autoconfiança por mais ser uma pessoa mais preparada uma pessoa que reconhece o talento e que sim é também mas também que ali digamos assim escondido por trás disso tem toda uma ambição que de tão ambiciosa acaba esbavando na ganância que por sua vez acaba pegando um pouco de soberba ódio e dentre outros fatores então essa questão do teor psicológico é bem elaborada também dito isso tem que ser dito aqui que o roteiro no geral ele aborda todas as questões mas não é necessariamente um roteiro complexo pelo contrário muitas vezes ele acaba sendo até previsível muitas vezes você esperava acontecer isso acontecer aquilo tem certos arquétipos do gênero tudo então isso acaba sendo talvez um pouquinho algo ruim no roteiro no sentido de ser previsível mas mesmo ele sendo previsível ele é bem construidinho no sentido que se ele está te mostrando alguma coisa é porque vai ser utilizado no futuro por exemplo tem uma cena que mostra ela subindo uma escada e aquela escada vai aparecer numa outra cena lá na frente tem uma outra cena que aparece uma obra artística que também lá na frente vai ser reutilizada então é um filme que se preocupa em encaixar em não gastar digamos assim tempo de tela mostrando coisas desnecessárias inclusive aqui agora falando sobre essa parte mais técnica eu tenho que comentar sobre algumas coisas a direção aqui é de um diretor britânico diretor estreante a Brom House normalmente gosta de trazer novos nomes assim né pro mercado inclusive porque ela gosta de fazer filmes baratos inclusive esse custou 5 milhões de dólares é um filme de baixo orçamento porque o intuito dela é realmente isso trazer novos nomes da cena pra poder fazer filmes que acabam lucrando bastante esse diretor ele se provou ser um cara que ele tem muitas boas intenções aqui na obra digamos assim o filme como um todo ele tem uma direção boa mas acho que principalmente nessa atmosfera que ele tenta criar de teor psicológico ele vai cometer acertos e erros os principais acertos aqui eu acho que estão relacionados à questão das cores utilizadas a famosa teoria das cores eu vou dar um exemplo aqui basicamente a gente viu no filme muita dicotomia entre o azul e o amarelo mas tem uma cena específico que eu vou até bastar aqui na tela onde a Julia está andando no corredor que a luz começa a vermelha que vermelho pode ser interpretado como aquela questão de algo que seduz a pessoa algo apaixonante algo que realmente chama a atenção passando ali para um verde que tem aquela sensação um pouco mais de conforto uma sensação de cura até por assim dizer onde você se sente bem que também está relacionada a própria questão da ansiedade da nossa protagonista já que a ansiedade atrapalha ela na questão artística e lá no fim do corredor tem a luz amarela que é uma cor predominante aqui na obra e a luz amarela está vinculada muitas vezes à divindade inclusive vários povos no mundo colocam amarelo como algo divino que está relacionado a essa parte do oculto algo desconhecido esse tipo de coisa sendo assim a gente acaba vendo a caminhada dela se sentindo seduzida se sentindo bem e finalmente encontrando o desconhecido que pode ajudar ela entre aspas então o filme consegue trabalhar com esse tipo de coisa a parte mais sutil relação das cores por exemplo funciona muito bem quando o diretor tenta ser um pouco mais infusivo assim digamos assim na sua direção ele acaba às vezes se estendendo um pouco a questão daquela luz amarela que sempre aparece quando algo de errado vai acontecer no início funciona mas depois fica um pouco tá, clichê já entendi que é isso mas tudo bem também a trilha sonora como um todo é bem feita sabe trabalhar com a questão da música clássica que é abordada no filme não é nada de outro mundo mas é bem funcional e no todo eu posso dizer que o filme todo ele vai culminando ali aos pouquinhos construindo toda essa climática pra chegar numa cena final que é uma cena final digamos assim que ao mesmo tempo que incomoda tem seu charme enfim eu acho que Noturno entre acertos e erros consegue entregar um filme bem interessante um filme que aborda esse teor psicológico apesar do roteiro simples e que principalmente nessa questão estética consegue construir uma climática com base nessa questão do algo inexplicável algo que não tem uma explicação palpável mas que você sabe que tá causando um mal naquele grupo de pessoas ali então se você gosta desse tipo de filme eu recomendo bastante que dê uma olhadinha Noturno porque pode ser que agrade vocês sendo assim pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo por favor se gostou se inscreve aqui no canal não custa nada é rapidinho você acompanha o meu trabalho tem que falar de literatura cinema, HQ, mangá, animes e afins deixa o seu like também compartilha esse vídeo com outras pessoas e comenta aqui embaixo porque isso me ajuda demais faz o resenho de muitos e se espararam pela plataforma além disso na descrição tem os links pro meu Instagram e também pro meu Telegram me siga no Instagram e acompanhe o Telegram porque sempre que eu solto um vídeo aqui eu aviso nas plataformas assim você não perde nada e também tem o link para os meus livros que pra quem não sabe eu sou escritor no caso eu escrevi Sunama Fuga que é uma fantasia distópica publicada pela editora Pain Dragon e também Cada Segundo é Valioso com Suspense Policial publicado de forma independente na Amazon se vocês puderem conhecer meus livros eu vou ficar bem feliz beleza? é isso pessoal espero vocês no próximo vídeo fiquem bem até a próxima e tchau tchau E aí E aí Legenda Adriana Zanotto